Em Pato Branco, o Hospital São Lucas fez uma homenagem especial aos profissionais da enfermagem. Neste dia 12 de maio, se comemora mundialmente o Dia da Enfermagem e do Enfermeiro. Sérgio Volker, da direção do hospital, disse que o trabalho desses profissionais em todos os tempos é muito importante, mas neste principalmente. Nós queremos fazer uma homenagem singela, simples, de tão grande que é o serviço que todos os profissionais de saúde estão vivenciando, passando nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo hoje. Realmente é agradecer todo o empenho, todo o comprometimento que essas pessoas estão fazendo para o bem comum. Nós estamos vivendo a Semana da Enfermagem e o Hospital São Lucas fez esta homenagem aos profissionais que, no dia a dia de suas profissões, dedicam todas as suas habilidades para a atividade mais nobre do ser humano, salvar vidas. Para a enfermeira Adriana Martins, sua profissão é um grande desafio, mas muito gratificante pelo bem que faz as pessoas, sentindo-se muito grata por seu trabalho. O sentimento hoje é gratidão, né? Gratidão por exercer a profissão que eu escolhi, a profissão que a gente exerce com muito amor, dedicação, ainda mais nos tempos difíceis, né? Que a gente está passando da pandemia e o que a gente mais agradece hoje é a união, né? De toda a equipe da enfermagem e dos enfermeiros. A todos os profissionais da saúde neste momento, uma palavra parece fazer muito sentido. Muito obrigado.